A presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com ministros na semana que vem para traçar as estratégias do governo para 2016. A informação foi dada hoje pelo ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner. O ministro da Casa Civil, Jax Wagner, conversou com jornalistas nesta terça-feira para fazer um balanço do ano. Para ele, com as mudanças na equipe econômica, o governo começará 2016 com uma estrutura de trabalho afinada. Agora, a chegada do Nelson e do Valdir, eu diria que é uma equipe mais harmoniosa. Vai continuar tendo, evidentemente, contraponto, porque o contraponto não é interno. O contraponto é da rua. O ministro da Casa Civil, Jax Wagner, adiantou ainda que na próxima semana, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com ministros para traçar as estratégias para o próximo ano. Eu creio que a presidenta, logo depois do Natal, já no dia 28, ela está trabalhando 28, 29 e 30, eu creio que ela vai fazer reunião da equipe econômica com os ministros aqui da Casa e deve estar maturando propostas estruturantes e importantes que serão apresentadas ao Congresso Nacional. Uma delas já se falou, é a reforma da Previdência, outra é a desburocratização do nosso sistema tributário, as questões da livre negociação entre empresários e trabalhadores. O ministro disse também que o governo vai se concentrar para aprovar no Congresso a medida provisória da leniência, publicada no dia 18 de dezembro. Ela permite ao Ministério Público firmar acordos com empresas privadas acusadas de corrupção e dar a elas o direito de continuar participando de contratos com a administração pública, caso cumpram penalidades e demais condições legais. A medida já está valendo, mas para virar lei ainda precisa ser votada no Congresso.